Olá pessoal, eu sou a Mika. Eu sou a Mandis. E hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que todo mundo gosta. É verdade. Sobre viagem. Ela está se preparando para ir para Malta. E aí a gente vai abordar esse tema hoje. Na verdade, o mês inteiro de setembro vai ser vários vídeos sobre viagens. Então, fiquem atentos. Bora. Música para você viajar. O sol vai se me enriquece. Não, não é essa. Lembra aquela música chata que a gente ficava escutando? O sol vai se me enriquece. Não, não é essa. Então, para viajar eu gosto de escutar clássico rock. Whitesnake, Scorpions, essas coisas. Eu gosto. Vamos fazer o quê? Falamos, eu sou doce, né? Falei. Um filme que faz você querer viajar para algum lugar. Todos da Disney. Ela quer viajar. Cinderela, Branca de Neve, Meia Noite em Paris. Ui. Ela acha uma bonitinha. Harry Potter. Qual é o seu sotaque? Mas eu trai a integoria. Ela gosta de me zoar. Porque de vez em quando eu falo curitibanês. Eu acho bonito o sotaque inglês. Acho que o inglês britânico. Bonito. É muito bonitinho. Que lugar mais estranho que você já viajou? Estranho? Acho que eu nunca viajei para nenhum lugar estranho. Você já viajou para um lugar estranho? Não. Acho que não. Só um lugar padrãozinho. Ainda não viajei para um lugar estranho. Porque sempre dá tempo. Último lugar que você gostaria de viajar? Ah, eu quero ir para Paris, né amores? Eu quero ir para Paris. Então. Eu acho que eu vou fazer os dois lá em Paris. Ou então eu podia ir para Veneza, né? Ah, Veneza. Lá para a Disney primeiro e depois fazer um tour em Veneza. Veneza, galera. Veneza é top. Lugar que você iria para engordar 500... 500 quilos? 50... É, tá. Bugou. Oi, pessoal. Está tudo bem com vocês? É que eu... Já aproveita. Não. Falou engordar. Me deu até um... Meu Deus. Já aproveita e deixa um like aí no vídeo. Quem gosta de ir para os lugares e encher o bucho. Que lugar você iria para engordar 50 quilos? Itália, né? Nossa, fato. Deus, me proteja. Deus, me proteja porque eu vou ficar uns... Itália. Maior loucura que você já fez em uma viagem. Ela não pode te contar que é para menores de... Que loucura que eu fiz? Não pode te contar, gente. É para a Maior de 18 anos. Gente, eu não lembro. Conta, amiga. Que eu falo para mim. Eu não lembro. Pedras, praia... Ah! Ralações. Então, pessoal... Sabe, existe a pedra. Para alguns... Filosofar, hein? Para alguns é uma pedra filosofal, uma pedra mágica. Para alguns é uma pedra no caminho. Para alguns constrói um castelo com a pedra. E alguns usam a pedra. É a vida. Captaram? Pois é. Vem isso. Socorro, minha gente. Socorro. Eu não fiz nunca em nenhuma viagem. Então, eu estou linda de louco pela. A maioridade foi? Expectativa versus realidade. Praia, né? Porque daí a maioria das vezes você fala... Nossa, é aquela praia maravilhosa. Aí você vai... Aquele monte de zé polvinho. Nossa! Nossa! Nossa, viu? Você fala... Ai, que delícia. Eu vou só curtir. Vou ver gente bonita. Vou ver gente diferente. Oi? É bem isso mesmo. Tudo bem. A gente escuta o barulho no mar. Fica olhando foca no mar e tal. É. Lindo de bonito. Seja o que Deus quiser. Porque... Onde você iria ficar o resto da sua vida? Eu acho que eu ficaria o resto da minha vida... Em alguma cidade europeia. Porque eu acho que a Europa é muito mais bonita. Ai, gente. Eu já sou mais assim. Acho que eu ficaria o resto da minha vida onde estão as pessoas que eu gosto. Ela quer ir embora. E quer me largar. O meu Deus. A hashtag fica a dica. Foi um tapa com uva de pelica. Do tipo... A gente fica onde... A gente tem pessoas que a gente gosta. Entendeu? Mas as pessoas que a gente ama vão pra gente em qualquer lugar do mundo. No nosso coração. Não vem não, Pamela. Me ajudem aí, pessoal. Não. Não ajuda não. Não ajuda não. Isso aí... Qual a sua próxima viagem que você pretende fazer? Eu vou pra Malta. Vou passar alguns dias em Roma, na Itália. Talvez vou dar um pulo em pizza. E... Se conseguir comprar as abençoadas, a passagem que tá de rosca, eu vou pra Paris. Eu, por enquanto, tô indo pra trabalhar só. Todo dia. Vai e volta. Saiutinho. Lindo horário. Plena. Mas ano que vem nós estamos planejando o Disney. Nós duas juntas. Vai ser um fervo aqui nesse canal. Se preparem. Porque nós duas juntas na Disney. Miserys. 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 A gente volta viva, galera! Miserys. Porque nós vamos no lugar de todos aqueles parques. E todo dia, noite, nós vamos no ônibus. É diferente. Vamos curtir bastante. Vai ser muito bom. É isso aí, galera. Essa foi a tag de hoje, espero que vocês tenham gostado Falem pra gente o que vocês pretendem fazer As viagens que vocês sonham em fazer E se inscrevam no nosso canal E falem pra gente Qual viagem que vocês tem curiosidade que a gente fizesse Pode ser aqui mesmo no Brasil Algum lugar que vocês querem Tipo, ah, mostra pra gente Sabe o que eu acho muito legal que a gente podia ir? A galera vai surtar Pro Acre Será que o Acre existe mesmo? Eu já vi fotos do Acre Dizem que o Acre existe, dizem que o Acre é bonito Será? Mica e Mantes não Acre? E esse foi o vídeo de hoje Galera, beijão, acompanha os próximos vídeos Que vai ter muita dica de viagem aí pra vocês Tá bom? Beijinho da Mica Beijinho da Mantes